Fala galerita, o Bitcoin começou a se recuperar depois da sua grande queda causada principalmente pelo mercado global, afetado pela variante Omicron do coronavírus e também pelo excesso de alavancagem que nós discutimos lá na live junto com o André, tá certo pessoal? E agora, o que está dizendo a análise de Omicron para nós? Veja a seguir. A última live que eu fiz com o André, nós mostramos lá no relatório da Glassnode que havia um excesso muito grande de alavancagem nos contratos futuros e que isso levava grande risco para o mercado e foi o que nós acabamos vendo, tá certo pessoal? Se vocês gostaram da live, deixem o like aí, deixem aí também se vocês curtiram a live, que hora que é o melhor horário para vocês assistirem as lives e quem sabe aí eu conversando com o André a gente faça naquele formato novamente, tá bom pessoal? E o que tem hoje para a gente ver? Como eu já falei para vocês, eu uso os histogramas para poder definir aí em que região que nós vamos encontrar os suportes do Bitcoin. Eu falei para vocês que eu uso a distribuição normal, que é a distribuição mais comum de se usar e nelas eu consigo fazer através da função de densidade, eu consigo, eu consigo fazer através da função de densidade descobrir aí quais são as zonas de suporte, onde é que terminam essas curvas de Gauss, essas curvas normais. Então veja que nós temos uma curva aqui, que a gente estava nessa curva, certo pessoal? Entre 40 mil e 500 e entre 50 mil dólares e agora se a gente conseguir suportar uma passagem nessa distância, a gente entra para essa segunda onda aqui e que vai até 58 mil e 700 dólares. Como eu disse para vocês, então o que eu faço? Eu costumo fazer as minhas operações usando essas zonas de suporte. Então passou, por exemplo, agora, passou dessa zona de suporte que nós estamos, certo pessoal? E passando dessa zona de suporte, nós vamos confirmar que entramos nessa onda aqui, então mais ou menos uns 5% aí, então vamos supor acima de 52,5K, ele se confirma a partir daí e é uma boa entrada. Você entra e pode usar essa operação até a próxima zona de suporte, ou seja, depois que ele atravessar toda essa onda, né? Aqui estaria o preço médio mais ou menos aí dessa onda e 56 mil dólares. Se não se confirmar agora, então você tem que colocar o seu stop nessa região, mais ou menos 5% para baixo dessa região, certo? E esperar para poder comprar em regiões mais abaixo, tá bom? Como que está a análise on chain então? Veja aí pessoal, o número de endereços endereços ativos subiu, espantosamente subiu 8%, os endereços novos também, as carteiras novas subiram ao redor de 3% e quando você coloca a média aqui, você vê que nós tivemos uma grande alta mesmo nessa região aqui, alcançando aí mais de 1 milhão de endereços ativos, tá pessoal? A mesma coisa está acontecendo quando nós observamos as transações, o número de transações também vinham em queda aqui, como vocês podem observar, ele vinha caindo, né? E agora ele veio se recuperando, subiu 1% nesta semana e também o hash rate, o hash rate está incrivelmente forte também, a rede Bitcoin está muito forte, veja que ela teve uma grande subida agora, nós atingimos, veja aí ó, esse está na média, né? Mas se a gente tirar e colocar sem a média, vocês podem observar que nós chegamos a 190 hexahashes por segundo, é quase a nossa all time high, né? A nossa alta histórica aí de 198 hexahashes por segundo. Então como vocês podem observar, toda a rede está crescendo nesse momento, então eu imagino que vá dar força para a gente conseguir acessar essa segunda onda, tá bom? Observando a segunda camada, né? Como que estão se comportando os participantes, a gente observa aí, como eu gosto de separar os holders de 180 dias, né? O supply ativo deles está extremamente baixo, então o pessoal que roda moedas de Bitcoin mais de 180 dias ainda está muito baixa a atividade comparado com o maio, por exemplo, que eram mais de 7 milhões de Bitcoin sendo transacionados, tá bom? A mesma coisa nós estamos observando na rede Ethereum, que pode sim estar dando nesse momento ótimas oportunidades de entrada, tá bom, pessoal? O número de endereços ativos, tá vendo? Vinha em queda, em queda, experimentou uma grande queda agora, nessas últimas semanas, né? Mas ele quebrou, vejam que ele quebrou essa linha de tendência de baixa aqui, e se você colocar na média, fica bem claro de observar que nós agora estamos em um novo movimento aí, com mais de 623 mil carteiras ativas, tá bom? O número de transações na rede também sofreu uma pequena alta, mesma coisa a gente viu, quebrando também uma linha de tendência de baixa que estava seguindo, e o hashrate da rede Ethereum está em all time high novamente, vejam que eles estão em all time high aí de 832 mega hashes por segundo, então a mesma coisa que a rede Bitcoin, talvez até um pouco mais saudável, está a nossa rede Ethereum, então também o supply de 180 dias também, veja que está em níveis baixíssimos aí, apenas 54 milhões de moedas, diferente dos mais de 70 milhões de moedas ativas que a gente tinha quando nós estávamos passando aquela época de alta no primeiro semestre, tá bom? A segunda camada também a gente observa o fluxo de Bitcoins também vem caindo, tá vendo? Aqui vocês têm o fluxo de Bitcoins nas exchanges, então na linha azul a gente vê ele vem caindo, a gente vê que tem uma saída de Bitcoins acontecendo na rede Bitcoin e na rede Ethereum também observamos a mesma coisa, então veja aqui, nós não temos muitas moedas, 17 milhões, tá vendo? a reserva das exchanges, a do Bitcoin também está em 2.3 milhões, está bem baixa também, então tudo está confluindo para a gente continuar o mercado de alta, tá bom pessoal? É óbvio que vai depender como a gente já mostrou aí, do mercado externo, nesse exato momento a SP500 está em alta, então isso também contribuiria para a alta do Bitcoin, tá bom pessoal? E no relatório da Glassnode, o que eles mostraram para nós? Eles mostraram exatamente o que eles estavam discutindo no relatório da semana passada que a gente mostrou na live lá com o André, então vejam que foi liquidado aí, forçaram a liquidação de 5, mais de 5.4 bilhões de dólares e contratos futuros e obviamente que sempre quando dá uma limpada a tendência é o mercado depois de estar com baixa alavancagem ele pode voltar a se recuperar e voltar a crescer, tá pessoal? Aqui eles mostram, tá vendo? A operação, o interesse no mercado de futuros, então estava em 22 bilhões e depois dessa liquidação caiu para 16.6 bilhões, então uma queda aí de 24,5%, tá certo pessoal? Foi uma queda tão grande que eles até comparam ela aqui, vejam que eles comparam nesse gráfico com esse gráfico, tá as liquidações se fossem em bitcoins, medidas em bitcoins, então foi uma queda de 58 mil bitcoins só nessa liquidação de 4 de dezembro que foi no ano só perde para grande queda que nós tivemos logo ao time high, logo após ao time high em maio, né? que foi de 79 mil bitcoins liquidados. O relatório também destaca as perdas que as pessoas tiveram ao redor de 3 bilhões de dólares nesse 4 de dezembro, também só perdendo para os dois picos aí em maio e junho de 4,5 e 3,8 bilhões de dólares. Então muita gente perdendo aí, realizando as suas moedas em loss. E finalmente o relatório vai mostrar como estão as roda waves, ou seja, como que estão os gastos, como que estão se comportando os holders, como que estão se comportando os mãos de diamante. Então ele mostra aqui primeiro as mãos de alface, tá vendo pessoal? O pessoal que segura pouco tempo, tá vendo? De um mês para menos de um mês e o supply deles aumentou um pouco, tá vendo? Subiu de 14% para 17%, uma pequena parte da distribuição das moedas que estavam na mão dos holders, tá? E aqui eles destacam a dormência das moedas. Quanto maior aumenta essa dormência, significa que elas estão sendo muito gastas, como você pode observar aqui na grande alta que nós tivemos do bitcoin em maio. E agora o que está acontecendo? Nós estamos vendo a longo termo uma queda e principalmente uma queda muito grande acontecendo agora. Significa que as moedas não estão sendo gastas. Ou seja, se o mercado nos ajudar, é possível que o bitcoin tenha uma boa semana. Então eu destaco aqui para vocês o indicador de mercado, que eu já falei para vocês que eu uso aí o índice SP500 e o índice dólar para compor ele. E ele vinha caindo, 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 mas agora ele está mostrando um momento de reversão e essa reversão, se confirmando, vai ser muito boa para os bitcoiners. Que nós podemos concluir da análise on-chain dessa semana, de que as redes, tanto bitcoin quanto ethereum, estão prontas para decolar, desde que o mercado global não nos atrapalhe, tá bom pessoal? Fiquem de olho aí nas análises. Não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar a divulgação do nosso material. e nós nos vemos em breve. Um abraço!